Solta o cartáfio na tela aí, vambora, vamos tocando o nosso vai dar amor. Copida eletrônica está chamando, olha lá, íntimo e pessoal. Ah, vai ter isso aí, gente? Mas, 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 é chato esse negócio. Chegou a hora de fuçar nos objetos que os caras trouxeram. Ah, você já sabe como é que é, porque é desde 2008 essa porcaria, essa nojeira. Estas mãozinhas que mamãe passou, talquinho, tem que tocar nas cuecas dos participantes. E são cuecas horrorosas, que a gente sabe, né? Então vamos começar aqui com a primeira caixinha, por favor, Laine, vamos ver. Olha! Olha! É um pezinho de academia. Mas é um quilo só? Um quilo? Vem cá, Galisteu, me ajuda aqui, faz alguma cabeça, você não faz nada. Você não faz nada, você não participa. Você participa do programa, você ganha uma fortuna. Aí, segura aí. Isso, bom, vamos ver. O que mais que tem aqui? Ó, tem um peso e tem... Olha a foto dele quando ele era criança. Fraquinho de beleza. Esse é fraco de beleza, viu? É o quê? Esse é fraco de beleza. Por que que é fraco de beleza? Falou bonitão. É isso, meu filho, calma. Falou... Hã? Falou... Olha lá. Olha lá. Chocolate, caramelo. Daqui. Então, o primeiro... Olha, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho... Eu acho que ele, era assim quando criança, deve ter malhado bastante e deve ter transformado o corpo dele. Eu tô entendendo essa mensagem. É, é isso mesmo. Né? Ó, ó, ó. Ó, a produção tá me informando aqui. Quando ele tinha 15 anos, ele pesava 130 quilos. Nossa. Hoje, ele pesa 80. Então, imagina a transformação que esse menino fez no corpo e na saúde dele. Então, olha, deve ser legal. Deve ser legal. Vamos pra segunda caixinha. Segunda caixinha. Vamos... O microfone? Oxi. Oxi. O que você... Oxi. Será que ele é cantor? Será que ele é locutor? Será que aqueles caras do supermercado que falam sabão, carioquinha, R$ 3,90. Arroz, agulhinha, R$ 7,32. Papel higiênico, neve, R$ 8,50. Corre. Isso. Não é isso? O que é? Alô? Não é esse, não. Dá um alô aqui. Delícia. 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 Gostoso. Delícia. Sua cara. Delícia. Dá um salve pra galera aí. Delícia. Não é microfone não, rapaz. É microfone sim, bô. É microfone. Ah. Tá estranho. Angélica. O que é isso, meu filho? Calma. Vamos agora. Espera aí que esse microfone é caro. Calma aí. É melhor botar em pé assim. Olha lá. Isso aqui é caro, tá, gente? Olha lá. Aí, pronto. Terceira caixinha, vamos ver. Olha. O chapéu do Pluto. Ai. Ah, tava demorando, né? Ah, a gavilha. A gavilha. O que é isso aqui, gente? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Receba. Esqueça tudo. O que é isso? Parece aqueles aplicativos de rede social. É isso? E a cueca é de couro. Olha isso aqui, gente. Oi. Gente, eu vou falar um negócio. Isso aqui é a derrota. Então agora, vocês é que vão definir, meus amores. Quem vai entrar? O número um do pezinho da foto de quando ele pesava 130 quilos. O número dois, que tem este microfone. Ou o número três, o chapéuzinho do Pluto com a cueca podre. Quem vai entrar? Número um. Número um? Vocês querem conhecer o número um? Sim. Vamos saber que transformação é essa que ele fez? Então, pode chegar. Número um, Venâncio, pode chegar. Olha ele aí. E aí, Venâncio, tudo bom, cara? O que? Jogar de ladinho. Coração. O que é isso, meu filho? Calma. O que foi isso? O cara deu uma sarrada no faro. Tá cheio de mulher ali, pô. Eu tomei uma sarrada? Você tomou uma sarrada, rapaz. Sabe o que acontece? Eu fico o seguinte, eu fico o seguinte. No programa do Faustão, ninguém faz isso no apresentador. Né? Tô louco, meu. Tô louco, meu. Você já viu alguém chegar e dar uma sarrada no Luciano Huck, por exemplo? Não, eu não. Não, eu não. Então, é o meu programa. É que o Faustão é gostoso, né? As pessoas entram, me bulinam, me pegam, me fazem cantada. Até a mãe da menina fala... Quer dizer, é uma falta de respeito com o apresentador. Venâncio, você tá com quantos anos hoje, Venâncio? Eu tenho 24 anos, Faro. E você faz o que da vida? Então, eu sou graduado em engenharia civil, pós-graduado em finanças, que é como que eu trabalho hoje. Olha, que bacana, pós-graduado, menino inteligente. Ô, Venâncio, você... Você... Aquela foto que a gente mostrou, era você, você pesava 130 quilos? Sim. Era com 15 anos de idade. Com 15 anos. E o que você fez pra mudar o seu corpo, mudar a sua saúde, cara? Foi uma jornada muito difícil. Eu tive que buscar a força dentro de mim mesmo e lutando cada dia, um dia de cada vez e fui vendo o progresso e cheguei onde eu cheguei hoje. Que legal. E não era uma questão de estética, era uma questão de saúde também, né? Sim, também. Muito bem. Ô, Venâncio, qual é o seu talento que você vai fazer hoje pras meninas, Venâncio? Então, Faro, meu talento, eu acho que ele nunca foi visto na televisão brasileira antes. Eu acho que você nunca viu e ninguém que tá aqui viu. Ih, eu tenho medo. Eu tenho muito medo disso. Olha lá. É verdade que você vira o pé pra trás? Sim. Você faz... Você vira o pé pra trás? Sim, e dá pra andar. E dá pra andar? Dá pra andar. Então, atenção, meninas. Venâncio, mas não quebra o pé, não faz nada? Não. Não? Tranquilo. Então, vamos lá. Atenção. Eu preciso de um apoio aqui. Ah, você precisa de um apoio. Tá, vamos lá. Ai, Jesus. Tu tá maluco, ué? Tá louco, pô. Dá pra andar? Dá pra andar? O que é isso? Ah, nossa! Agora ganhou. Agora ganhou. Independente do que fale, agora ganhou. Vamos fazer todo mundo. Vamos fazer todo mundo aqui. Essa música é sensacional, Dutra. Por favor. Vai. Você vira. Eu apoio você. Agora vou mandar. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Dá um close aqui. Dá um close aqui no pé dele, gente. Olha aqui. Tá maluco, ué? Tá louco, pô. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu nunca tinha visto isso na história da televisão brasileira. Tá maluco, ué? Fico feliz em ser o primeiro. Pernasio, você, além de andar com o pé pra trás, você é bom de cantada? Sou. Porque não adianta virar os pés pra trás e andar assim e não chegar aqui e não mandar uma cantada. Afinal de contas, Fael entrou, cantou, tá lá conversando. Agora eu quero saber. Preparado para a cantada? Tô. Então, meninas, preparadas? Posso pedir a cantada? Maestro, bota uma música um pouco diferente agora pra gente dar uma mudada no clima. Vamos lá. Então tá bom. Vai, 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 vai. Vai, muda. É, e Faro, a minha cantada, ela é em outro idioma. Eu aprendi esse idioma pra poder fazer minha cantada. Ah, é? Sim. Outro idioma? Outro idioma. Qual o idioma? Grego. Ah, grego. Você vai fazer uma cantada em grego? Em grego. Agora ferrou tudo, né? Agora ferrou tudo, né? Mas tudo bem. Depois ele traduz. Venâncio, respire fundo e mande agora uma música, uma música não, uma cantada pras vidas. Vai. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. E você pode traduzir pras meninas agora ou não? Não. Mas peraí, vocês não entenderam, meninas? Não. Vocês não entenderam, meninas? Elas não entenderam. Pensei que elas fossem entender. Só tem deusa grega aqui. Tudo bem. Tudo bem. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Mas agora é o seguinte, ô Venâncio. Tudo bem? Você anda com o pé pra trás. Você é bom na cantada. Mas eu tenho uma denúncia ao seu respeito. Temos uma denúncia. Inclusive, tem imagens. Tem imagens. Corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Corta. 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 Marou. Queida! Desculpa. Desculpa. Senão a senhora vai vomitar aí em casa. Corta. Solte as imagens que nós temos de Venâncio, porque um amigo dele mandou isto. Solte aí. Meu nome é Pedro. Eu sou um dos melhores amigos do Venâncio. Felizmente, feliz, felizmente. Falar bem dele é muito fácil, tá? Mas falar mal é muito mais fácil e muito mais gostoso. Então, certa vez, o Venâncio voltou pra casa com uma moça. Só que o que aconteceu? Chegou na casa dele, essa moça dormiu. Olha só. E aí, o que ele fez? Dormiu do lado dela, de conchinha de rádio. Claro que não. O que ele fez? Deixou ela dormindo e veio pra outra menina. A menina também veio pra casa dele e deixou uma no cômodo e vim tocar a outra no outro. Então, não se confunda que, certo momento, na casa dele, a filha ou a menina não ficou nem o idiota no cômodo comigo. Então, é isso. Venâncio, chega nesse abacaxi pra você resolver. Isso aí. Tô torcendo por você daqui tarde. Não, mas aí... Tá tudo certo. Não, calma, calma. Não, peraí, teu amigo arrebentou com a sua vida agora, nesse momento. Como é que um amigo faz um negócio desse, minha gente? Claro. Você é amigo? Laís, o que que é? Não, antes ele queria uma vida de solteiro, mas agora ele quer namoragem. É coisa séria. Então, é... Eu comentei erro, você não cometeria de novo. Você é pra usar os dois quartos, pô. Tá tentando ajudar, né, Laís? Eu sou um homem mudado, Faro. Ele é talentoso, inteligente, engraçado. Isso aí já faz tempo, isso? Isso faz tempo. É mais de dois anos. É com o Vefa. Dois anos? Mas dois anos é pouco, né? Em dois anos eu graduei, pós-graduei. É verdade. Isso foi, meninas, isso que vocês viram foi no passado. Agora ele é um homem pós-graduado, um homem que trabalha com finanças. Entiroso. Mora no apartamento de um quarto agora. Traduz pra gente a cantada que você tinha feito em grego, por favor. Primeiro eu cumprimentei as meninas, dei boa tarde. Falei que eu me chamo Venâncio. E falei que meu nome não é muito comum. Então se elas preferirem, pode me chamar só de amor da sua vida. Opa! Tch, tch, tch! Vamos saber agora se as meninas vão querer conversar com você. O que vai rolar com você aqui no Vai Dar Amoro? Julinha, vou começar contigo. Julinha. Depois do que o amigo dele falou, eu sou uma pessoa que gosto muito de prioridade. Então eu já não gostei do que ele fez. Homem. Então, hoje não. Receba. Esqueça tudo. Gisele. Sem condições, né, Faro? Não, mas foi... Por que não? Gente... Faro, imagina, e essas meninas, as duas na casa dele, não dá. Por que não? Vai ou vai, Gi? Hoje não, Faro. Não vai, não vai, não vai. Receba. Esqueça tudo. Maria. Maria, seu cabelo é muito lindo, cara. Obrigada. Lindo demais, lindo demais. Adorei o estilo, adorei. Você vai conversar com o Verão, se eu não vai? Eu achei ele muito interessante, mas é que ele só anda pra trás e eu só ando pra frente. Não, não, não. Não é o pé que é pra trás. Ele anda com o pé pra trás, mas vai pra frente. Não vai. Vai com o pá, vai com o pá. Tá lá. Imagina. Milena. E aí, Milena, o que você me diz de Venâncio? Eu gostei dele, Faro. Vai conversar? Eu vou dar uma chance. Vou, mas assim, né, já sei que eu não vou poder dormir. Não, não sou sozinha. Deixar ele bem acordado. Mantenha-se acordada durante a noite. Sempre. Então, pode buscar, Venâncio. Vai lá bater um papo, Camileira. Vai lá. Que beleza.